Então, presidente Lula, último aviso pra ele, viu? Vá aos médicos por esses dias. Vá aos médicos por esse dia. Nariz de cadena, aí você já percebe. Presidente Lula, vá aos médicos por esses dias. Que é algo muito terrível, presidente. Aqui é o homem, é o presidente Lula. Algo muito terrível. Está pra acontecer com a sua saúde. E se acontecer, será o seu fim, presidente Lula. Então, presidente Lula, esse é o último aviso que a espiritualidade lhe dá. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vá ao médico. E além de ir ao médico, não precisa ser eu. Procure uma autoridade espiritual. Procure uma autoridade espiritual. Ou vão dançar no seu túmulo, presidente Lula. Ou vão sapatear no seu velório. Gente, compartilha o vídeo aí. Compartilha no teu status do WhatsApp. No teu Facebook. Joga esse vídeo, gente. Faz esse vídeo voar. Isso precisa chegar ao presidente Lula. Isso precisa chegar ao presidente da República. Tem algo muito terrível, presidente. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não estou brincando com o senhor. A primeira-dama, a Janja, está muito feliz após o casamento. Mas eu não vou esconder nada do senhor, meu presidente. Tem algo terrível para acontecer na sua saúde, presidente Lula. Vá aos médicos. Vá aos médicos, presidente. Vá aos médicos. Porque tem algo. E o senhor sabe que há muitas orações, há muitas bruxarias para matar o senhor. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não quero o seu mal. Eu estou sendo usado pela espiritualidade para lhe alertar, presidente. Procurem o médico. Vá ao médico o mais rápido possível. E o senhor sabe que 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 Legenda por Sônia Ruberti